Era uma vez uma princesa que queria conhecer o Beco do Sofrimento. Todos avisavam do perigo e diziam para ela não ir, mas a curiosidade dela era mais forte e também a coragem de enfrentar os seus medos. Em uma noite de lua cheia, ela fugiu de casa para conhecer o Beco do Sofrimento. Quando deu os primeiros passos para dentro do Beco, uma porta surgiu de repente deixando-a encurralada. Neste momento, surgiu um mendigo com um grande saco nas mãos. Ele rapidamente pegou a princesa, colocou-a no saco e desapareceu. Do bolso do vestido da princesa, havia caído uma pedra mágica que ela sempre carregava consigo. Tempo depois, um guerreiro que o procurava pela princesa, foi o único corajoso suficiente para procurar no Beco do Sofrimento e encontrou a pedra. A pedra, por ser mágica, contou para o guerreiro tudo o que havia acontecido. Neste momento, a porta voltou a se fechar e o guerreiro também desapareceu. Quando abriu os olhos, o guerreiro percebeu que o mendigo do qual a pedra falava, era na verdade um mago disfarçado. O mago se aproximou da princesa e do guerreiro e lhes falou sobre sua verdadeira identidade. Disse que estava muito velho e procurava há anos pelas pessoas mais corajosas que habitavam a Maré, para que pudesse lhes contar o segredo das passagens secretas existentes nos becos. Desta forma, o segredo das passagens é guardado há muitos anos e continua a ser transmitido de geração em geração, mas somente para aqueles que enfrentam seus medos. Legenda Adriana Zanotto